Em uma noite recheada de muita magia, encanto, emoção e espírito elevado, aconteceu no estacionamento do Norte Shopping Barretos a chegada do Papai Noel, anunciando que em Barretos o Natal já chegou. Diante de milhares de barretenses que aguardavam a chegada do Bom Velhinho, a Orquestra Sinfônica de Barretos e o Coral de Vozes em Zemble, da cidade de São José do Rio Preto, sob a regência do maestro Paulo de Tarso, deram início ao evento, que contou também com a encenação teatral Um Voo Encantado no Mundo do Natal, cujo enredo conta a história de um anjo sem asas, cujo maior desejo é ganhar um par de asas para poder voar como os outros anjos. Então, como não poderia deixar de ser, neste clima tomado pela essência natalina, o anjinho sem asas recorre a todos os demais anjos em busca de conseguir a realização de seu sonho, que só ocorre quando surge o anjo supremo, que ao anjo sem asas concede a realização de seu maior desejo. Com seu sonho realizado pelo espírito de Natal, o anjo, agora com asas, voou diante do público e com a paz anunciada pela chegada da pomba, surgiu o personagem mais aguardado da noite, o Papai Noel. O céu, tomado pelas cores e estouros dos fogos, a emoção estampada nos olhos de cada criança, o acreditar do adulto e o voo da pomba, abençoando a todos, tornaram a chegada do Papai Noel ainda mais iluminada e emocionante. Que a magia e a fantasia tomem conta de vocês. Feliz Natal, Barretos! A pequena Júlia já sabe o que vai querer do Papai Noel. Júlia, quem que você veio ver aqui no Norte Shopping? É o Papai Noel. E o que você vai pedir de presente? É a galinha putadinha. Com seis anos de idade, João Pedro escolheu bem o presente, só não tem certeza se ele virá ou não. O menino me pede que eu sempre quis. Será que ele vai trazer? Acho que sim. E depois de tanto aguardar, com muita expectativa, digas de passagem, chegou o momento mais aguardado pela maioria daqueles que estiveram aqui no Norte Shopping. O momento de conversar pessoalmente com o Papai Noel. E mesmo com tanta gente querendo falar com o Papai Noel, demos um jeitinho de entrar na fila para ouvir dele qual sua mensagem para os barretenses. Muita felicidade, muita saúde, muita paz e muito dinheiro para gastar aqui no Norte Shopping. Este é o maior desejo do Papai Noel? Com certeza! Música 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 Amém.